Pessoal, eu tenho uma ótima ideia. Vocês se lembram do muro na fronteira mexicana? E se nós instalássemos painéis solares sobre ele? Ótima ideia, não? Muito inteligente. E o mérito é todo meu. Cala a boca, Barron. Eu sei, certo? Great idea. Pretty clever stuff. Thought of that one myself. Shut up, Barron. Donald Trump teve mais uma ótima ideia. E desta vez, o mérito é todo dele. Agora, para convencer o público, tudo o que ele precisa é de uma música cativante como esta. Se você quiser o público comprar, tudo o que você precisa é de uma música. Um pouco como esta. O reino veio do meu cano de pão de pão. Pegue meu pão de pão, meu bom homem. Eu sinto que é a única escolha de Springfield. Pegue suas mãos e levanta sua voz. Barron. O que é chamado? Barron. Mais uma vez. Barron. 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 Todos lembramos das promessas da construção de um muro. E agora, em um estilo parecido com a sua campanha, Trump anunciou. Nós estamos pensando em algo único para a fronteira do sul, que tem muito sol e muito calor. Nós estamos pensando em construir um muro solar para gerar energia e pagar pelo investimento. Dessa forma, o México terá que pagar muito menos. E isso seria bom, certo? Muro solar, painéis, lindo. Pense sobre isso. Quanto mais alto, mais valioso. Boa imaginação, certo? Minha ideia. Tenho certeza que o México vai adorar essa novidade da saga do muro, apesar de já ter dito que não pagaria nada. Ainda assim, essa é uma boa ideia, Donald. O Departamento de Segurança Interna dos Estados Unidos lançou um anúncio para que empresas enviassem ideias sobre o muro. Uma companhia de Las Vegas e outros acadêmicos sugeriram um muro solar, mas temos quase certeza que eles roubaram essa ideia de Donald, obviamente. O futuro chegou, pessoal. E lembre-se, Donald, uma música cativante com certeza vai ajudar. Isso encerra mais uma edição do Press Review, mas não deixe de compartilhar com a gente seus comentários sobre essa excelente ideia de Trump. Até mais!